Fala pessoal, seja muito bem-vindo e neste vídeo você vai aprender a fazer esse convite animado com vídeo totalmente grátis para ser enviado aí no celular dos seus convidados e eu só não vou deixar a música tocando aqui do convite porque pode dar direito autoral aqui na plataforma do YouTube, tá bom? Mas fica tranquilo que o convite animado ali ele é completo, tá? Ele vai com o vídeo e também com o áudio, tá? Neste caso, com a música tema do Baby Shark Fica muito legal, né? Então fica aí até o final do vídeo para você aprender todos os detalhes de como colocar o vídeo fazer as animações e até como exportar corretamente aí para ser enviado via WhatsApp esse convite Ah, e mais um detalhe quem já trabalha ou quer trabalhar com essa novidade eu aprendi a fazer esses convites animados com vídeo nesse curso eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo caso te interesse o bacana do curso é que a gente ganha vários modelos prontos basta apenas a gente editar e já enviar para os clientes e também tem maneiras de divulgar o serviço e conseguir vender mais se você, assim como eu, já vende ou quer começar a vender eu super indico esse curso depois dá uma olhadinha aqui que o link está na descrição do vídeo agora mão na massa e vamos começar a fazer esse nosso projeto Bom, e para a gente fazer esse convite animado, a gente vai utilizar a plataforma canva.com, tá? Eu vou utilizar aqui pelo computador, porém você pode fazer diretamente do seu celular também, tá? Sem problema nenhum Se você ainda não tem cadastro no Canva, basta você se cadastrar e já pode começar a utilizar gratuitamente, tá bom? Vamos começar então criando um novo projeto aqui, tá? Para isso você clica ali em cima no botão criar um design Agora a gente vai ter que escolher o tamanho do nosso convite, tá? Como ele é para a tela do celular, a gente vai utilizar o tamanho 1080x1920 pixels Bom, já carregou aqui a tela no formato do celular Então a gente vai começar a trabalhar aqui Eu já separei todos os elementos que eu vou utilizar nesse convite Eu extraí o material todo do curso, né? Só vou fazer as modificações Porém você pode encontrar todo esse material de forma gratuita pelo Google, tá? Então você pode ir na pesquisa do Google E fazer o download de todos esses elementos que eu estou indicando aqui Então agora a gente vai importar o fundo aqui do nosso convite Aqui para dentro do Canva, tá? Então basta você clicar em cima e arrastar aqui para dentro do Canva Aí basta você clicar em cima que ele já vai para a sua área de trabalho Agora vamos redimensionar para ele ficar ocupando a tela inteira Vou inserir o vídeo do tema agora aqui, tá? Esse vídeo você pode baixar ele diretamente aí do YouTube, né? Pode fazer uma pesquisa no YouTube sobre o tema E está baixando ele para você utilizar no seu convite Aí para eu importar o vídeo aqui para dentro do Canva É da mesma maneira Basta clicar e arrastar aqui para dentro Bom, o vídeo já está aqui dentro do Canva, tá? Ele veio completo Então a gente vai precisar editar ele Cortar o trecho que a gente precisa, tá? Então agora a gente vai trazer ele aqui para dentro da nossa área de trabalho Basta clicar em cima Aí depois a gente vai posicionar ele aqui na parte superior do nosso convite E redimensionar segurando aqui nas laterais E clicando e puxando Para ele ficar de acordo com o tamanho do nosso convite E para a gente editar o trecho que a gente precisa A gente vai clicar em cima aqui do vídeo Vamos ali em cima naquele botãozinho que tem uma tesourinha E para editar o trecho que a gente precisa é bem simples Basta clicar ali naquela borda Aquela borda lilás que está ali em cima E arrastar até o ponto que a gente deseja E para você conseguir visualizar, assistir um pedacinho Basta você clicar ali em cima no botão de play Então eu já selecionei aqui meu ponto inicial E agora eu vou fazer a mesma coisa para cortar o ponto final Então eu vou lá em cima, pego na borda roxa E trago, puxo aqui para a minha esquerda Até eu localizar o ponto final que eu quero do meu vídeo Depois de cortado ali o ponto que você quer Basta clicar no botão play e assistir para ver se ficou certinho Agora a gente vai colocar alguns elementos Para dar uma disfarçada na borda do vídeo Que ela ficou muito junto ali com o nosso fundo Para isso vamos aqui no painel Vamos clicar aqui no botão elementos E na barra de procura digita pincelado Ele vai trazer aqui várias artes, vários pincéis, vários pincelados Eu vou escolher esse aqui para colocar na nossa arte Bom, ele veio aqui para a minha arte Só que ele veio na cor branca O que a gente vai precisar fazer? A gente vai ter que deixar ele da mesma cor do fundo Para isso, o que eu faço? Eu clico aqui em cima nesse botão de cor Depois eu vou aqui nessa opção Nesse quadradinho onde tem um sinal de mais E aqui embaixo eu pego essa ferramenta O conta-gotas E com essa ferramenta do conta-gotas Eu consigo selecionar qualquer cor que tem aqui na minha arte Eu vou selecionar a cor do fundo Ele vai ficar igual E assim eu consigo colocar ele aqui na borda do meu vídeo Para ir disfarçando e ficando melhor a nossa arte Já consegui cobrir um pedacinho aqui da minha borda Aí agora eu vou duplicar esse elemento Aqui no meu teclado eu vou dar o comando CTRL D Aí ele vai duplicar E eu vou posicionando aqui Até preencher toda a minha borda Maravilha! Agora a gente já pode começar a inserir os textos, tá? Então eu vou clicar aqui no botão texto Depois eu vou clicar aqui na opção inserir um título Aí eu vou digitar aqui o nome da aniversariante, né? Júlia Agora vamos trocar a fonte aqui do nosso nome Júlia, tá? Então ele já está selecionado Eu vou lá em cima e vou escolher a minha fonte Aí para você ajustar o tamanho da fonte Você pode clicar aqui nas bordas, né? E arrastar Ou você vai ali em cima E clica na opção para aumentar o tamanho da fonte, tá? Para mudar a cor da fonte aqui A gente vai lá em cima onde tem aquele asinho, tá? A gente clica nele Vai abrir essa outra tela aqui A gente clica ali no maisinho Caso não esteja aqui a cor que você deseja, né? E aqui nessa barrinha você vai procurando até achar a cor desejada Vamos também colocar uma sombra para dar mais destaque aqui nesse nome, tá? Você seleciona aqui o nome Júlia, né? Vai ali em cima no botão efeitos Clica em sombreado Depois vem aqui nessa caixinha cor Depois você seleciona aqui a opção preta Aí aqui no transparência você ajusta de acordo com o seu gosto Agora vamos dar uma ajustada aqui no nome Júlia, tá? Vamos dar um espaçamento entre as letras Para isso você clica no nome Vai ali em cima, ó Naquela opção espaçamento Aí agora você pode ajustar deslizando aqui nessa barra Continuando aqui Agora vamos adicionar a palavra Baby Então eu vou aqui de novo na ferramenta texto Inserir um título E depois a gente pode trocar a fonte aqui, ó Clicando aqui em cima E trocando para a fonte desejada Eu vou escolher essa aqui Agora é o mesmo esquema Vamos trocar a cor aqui dessa palavra também, né? Só clicar aqui em cima Na opção desse asinho Aí aqui na tela ele já mostra algumas cores aqui Que tem na minha arte Eu vou escolher essa aqui, ó Agora para ficar mais legível Vamos adicionar uma sombra É o mesmo esquema lá do começo do vídeo Então vai observando aí O que eu vou fazendo aqui Legal! Agora vamos adicionar uma curvatura aqui na palavra Baby, tá? Para isso você clica ali em cima no botão efeitos Depois você desce aqui, ó, nessa tela E vai lá na opção curvar Aí agora é só arrastar aqui, ó E vai deixando da maneira que você achar melhor Agora vamos fazer a frase convidando as pessoas para irem à sua festa, tá? Então nesse caso aqui, como é uma festa do Baby Shark, de tubarão Eu vou colocar a frase Venha mergulhar nessa aventura Agora vamos ajustar aqui a formatação dessa frase, né? Eu vou trocar aqui a fonte para uma fonte mais fina Vou também trocar a cor, tá? E colocar também E vou colocar também uma sombra Para deixar mais visível aqui esse texto E além disso, eu também vou dar mais um espaçamento aqui Entre as letras dessa frase Muito bom! Aí agora vamos colocar as informações aqui Do dia, do local da festa, né? Tudo certinho E para isso, eu vou utilizar alguns elementos aqui Para a gente separar aqui do texto, né? Do texto principal Então, eu vou aqui em elementos Depois você digita ali na busca linha Aí agora a gente vai utilizar essa linha aqui, ó Clica nela Que ela já vai para a nossa tela de trabalho A linha veio em preto, né? Agora eu vou trocar ela para a cor branca Então eu vou selecionar essa linha Vou ali em cima, ó Naquele quadradinho Vou clicar ali E agora é só escolher a cor branca Agora eu vou duplicar essa linha Para a gente colocar uma em cima e embaixo Para a gente colocar o texto no meio dessas linhas Aí basta você dar um Ctrl D aí no seu teclado para duplicar Agora vamos fazer a mesma coisa aqui do outro lado, tá? Então eu vou selecionar essas duas linhas Depois de selecionado eu dou o Ctrl D E arrasto aqui para o lado Aí se você quiser ver se está tudo certinho Aí no seu teclado você dá Ctrl mais Que ele vai dar um zoom na tela E você vai conseguir ver todos os detalhes De como que está ficando a sua arte Agora a gente já pode inserir aqui o texto No meio dessas linhas Então eu vou inserir aqui um título Vou trocar a cor aqui para a cor branca Vou fazer aqui os devidos ajustes Diminuir um pouquinho E também vou melhorar aqui Colocando um sombreado, tá bom? Agora é só duplicar aqui a palavra sábado E escrever agosto Duplicamos mais uma vez para escrever o horário Ctrl D no teclado Aí para ir agilizando A gente vai duplicando essas palavras Ctrl D E agora eu vou escrever aqui do outro lado O nome, o local do buffet, né? Então eu vou escrever o nome do buffet aqui E na palavra buffet Eu vou trocar a fonte Vou colocar uma fonte mais fina Para ficar melhor aqui na nossa arte E agora eu vou diminuir um pouquinho o zoom aqui Pode ser no teclado, né? Ctrl menos Ou eu posso vir nessa barrinha aqui embaixo No 100% E vou diminuindo Ele vai tirando o zoom aqui da nossa arte Agora eu vou adicionar um círculo Para a gente colocar o dia da festa Bem aqui no centro da nossa arte Vamos clicar aqui na opção elementos Depois você pode digitar círculo Ou clicar ali onde está escrito círculos, né? E depois escolher o círculo que você quiser Eu vou escolher esse aqui, ó Aí eu vou ajustando aqui Segurando nas pontas aqui, ó Vou redimensionando esse círculo Depois vou trocar a cor do círculo Vou escolher esse rosa Porém, eu queria um rosa igual daquele tubarão Para isso, o que eu vou fazer? Vou ali na opção de mais Em cores do documento Vou pegar o conta-gotas E vou clicar em cima da cor que eu quero No caso do tubarão ali embaixo Para colocar o número ali dentro da bolinha Eu vou duplicar ali o horário E vou digitar o número 13 E vou redimensionar ele aqui No tamanho certinho dessa bolinha Caso você não consiga ajustar certinho Você pode usar as setinhas do teclado Que fica mais fácil Para a gente posicionar o número no lugar certinho Agora vamos adicionar a idade aqui da aniversariante Um aninho, tá? Para isso eu vou duplicar aqui o nome Júlia Que eu vou utilizar para fazer o número 1 Vou redimensionar ele aqui no tamanho que eu desejo E agora eu vou duplicar aqui a frase Venha mergulhar E vou escrever um aninho Agora para um aninho não ficar jogado ali sem nada Vamos colocar alguma coisa decorativa ali atrás dele Então eu vou colocar uma bolha ali de fundo, tá? Então a gente vai ali em elementos E lá na pesquisa vamos digitar bolhas Aí agora basta a gente procurar uma bolha bem legal aqui, ó A gente pode ir descendo aqui Eu vou escolher essa bolha Vou trazer ela aqui para a minha arte Vou redimensionar E vou colocar aqui atrás de um aninho Olha que bacana que ficou E o convite já está dando forma Já está ficando bem legal Porém vamos colocar mais alguns itens aqui Eu vou adicionar uns peixinhos aqui Então eu vou clicar aqui em elementos E vou pesquisar lá na barra peixinhos Vou escolher esse peixinho aqui E vou trazer ele para a minha arte Agora eu vou redimensionar aqui o nosso peixinho Vou colocar ele aqui nessa posição E também vou trocar o lado que ele está nadando Para isso, selecionado, eu clico aqui em cima Vou aqui no botão inverter E depois eu clico inverter horizontalmente Vou aproveitar e vou colocar mais peixinhos aqui na nossa arte Então para isso basta duplicar CTRL D Aí eu vou colocar três aqui em cima E vou duplicar mais E vou espalhar aqui embaixo Invertendo também o lado que ele está nadando Para ele ficar para outra posição Legal, vou colocar mais um aqui E vou espalhando mais alguns aqui Acho que ficou bacana, hein? E agora para a gente dar um destaque aqui no nome da aniversariante Eu vou inserir uns brilhos aqui atrás, tá? Então eu vou aqui em elementos Vou digitar brilhos E vou selecionar esse brilho aqui Olha que bacana que ficou E são esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença Já está bem legal Mas vamos continuar Agora vamos animar os textos Eu vou clicar aqui, vou selecionar a Julia Vou lá em cima, onde está escrito animar Aí aqui do meu lado esquerdo Abre várias opções A gente vai passando o mouse E vai vendo aqui na tela o resultado Bom, eu vou utilizar essa animação aqui, tá? A explosão E observa que aqui embaixo, ó Tem essa parte de animar Que tem ambos entrando e saindo Se eu deixar marcado ambos Ele vai animar tanto na entrada Quanto na saída Quando iniciar o vídeo Ele vai animar o texto E quando estiver finalizando Ele também vai animar No meu caso Eu quero que ele anime só no início, tá? Então no final eu não vou marcar Vou deixar marcado aqui apenas entrando Agora vamos animar o Baby O mesmo esquema Vou procurando aqui E vou selecionar esse aqui Agora o próximo texto Venha mergulhar nessa aventura Eu vou usar esse aqui Que ele vai dar um efeito bem legal E agora eu vou animar aqui O número 13 Vou escolher um efeito bem legal E bacana Eu acho que já tá legal A gente já animou aqui Os principais textos, né? Então agora vamos testar Aí é só você vir aqui em cima E clicar no botãozinho de Play Show! Agora vem comigo Que a gente vai exportar esse cartão Então agora ali em cima Você clica no botão compartilhar Aí depois vem aqui em baixar Aí aqui nessa tela Você seleciona a opção Vídeo MP4 E depois clica no botão baixar Aí agora ele vai renderizar Você aguarda E depois ele vai pedir pra salvar aí Numa pasta do seu computador Ou do seu celular Aí aqui eu já salvei aqui Numa pasta do meu computador, né? O arquivo ficou bem pequenininho Então dá tranquilamente aí Pra mandar via WhatsApp Mas você também pode mandar via e-mail Da maneira que você achar melhor, tá? E só lembrando Caso você queira aí agilizar, né? O processo de confecção aí Dos seus convites virtuais Eu vou deixar o link aqui Na descrição desse vídeo Depois dá uma olhadinha lá no curso Que talvez aí possa te ajudar bastante Tá bom? Se você chegou até aqui O meu muito obrigado Eu agradeço aí de coração mesmo Não esquece de se inscrever no nosso canal E deixar aquele like Que ajuda bastante o nosso canal a crescer Tá bom? A gente se vê aí num próximo vídeo E um forte abraço Música Legenda Adriana Zanotto